Nome do falecido parentesco? Henrique Lutra, avô. Reze um Pai Nosso a cada degrau. Quando alcançar o último degrau, Henrique Lutra estará livre do purgatório e entrará no paraíso. Nome do falecido parentesco? Com frente, senhor. Reze um Pai Nosso a cada degrau. Quando alcançar o último degrau, Volta-lhe estará livre do purgatório e entrará no paraíso. Nome do falecido parentesco? Nome do falecido parentesco? O falecido parentesco? Amém. Amém. Coloquem seu dinheiro na casa. Seu parente estará livre do purgatório e entrará pelos mortões do paraíso. Você já voltou de Roma há quase duas semanas. Há quase duas semanas, irmão pronunciou uma palavra mesmo na confissão. Como seu Pai em Cristo, eu lhe ordeno que fale. Roma é um circo. Um esgoto vivo. Compra-se de todo sexo, salvação. Tem bordéis só para clérigos. Como Leipzig, provavelmente. Uma igreja mostrava as trinta moedas que Judas recebeu. Quem as beijava ganhava cem anos de indulgência. Você acha que é só Roma que existem relíquias? Mas falam até do Santo Padre. Que ele ama o poder. Vamos lá para fora. Por que não aqui? Ora, por causa do chão. Acordo. Eu gosto de cores. Mas você dá pouca chance aos irmãos. Ou eles descobrem como esfregar o chão como você, ou têm que achar uma forma de deixar a sua parte menos brilhante. Devagar. É como ordenhar uma vaca. Os antigos reverenciavam as abelhas. Eles as achavam mais preciosas do que os escravos. Você já leu o Novo Testamento, Lutero? Não. Não, padre. Muitos poucos leram. Mas irá lê-lo em Wittenberg. Wittenberg? Doutorado em Teologia. Me mandará embora para estudar? Estou enviando você à fonte, às escrituras, ao próprio Cristo. Não. Eu estou perdendo a minha fé, sentindo-me um tolo quando rezo e você me manda embora? Você irá pregar. Eu serei uma fraude como pregador. Nós pregamos melhor aquilo que mais precisamos aprender. Não me mande para longe do Senhor. Deus tinha um propósito quando lhe deu os seus talentos. Em Wittenberg você irá poder mudar cabeças, abrir olhos. E não é isso que você quer, irmão? Mudar as coisas?